A transformação digital é uma realidade, mas como ela funciona dentro da área da TI? Como a TI enxergou a transformação digital para poder levar a transformação digital para a empresa? É interessante essa visão, porque realmente a transformação tão falada, necessária para as empresas, principalmente transformações de negócio, mas a TI precisa se ver como sendo parte integrante do negócio. A TI não pode mais olhar só para os seus próprios processos, se defender e se esconder atrás de processos, mas o processo de captura de demandas, o processo de desenvolvimento, processo de teste, qualidade, homologação, colocação em produção foi seguido. É lógico que tudo isso é importante, mas o entendimento de que o negócio está mudando a todo momento, a todo dia, de que empresas vêm competir dentro do seu segmento, não necessariamente no modelo tradicional, é fundamental esse entendimento para que as áreas de TI consigam se movimentar e entender que, olha, do jeito que era, não funciona mais. E não vou dizer que seja uma mudança simples, porque não tem receita de bolo, não tem um manual que, simplesmente, a gente senta, lê esse manual e a resposta está lá. No dia a dia, a gente precisa construir muita coisa, testar, errar, aprender, volta, conversa com as áreas de negócio, fundamentar um patrocínio da alta administração, entendendo que esse modelo de aprendizado, a gente vai passar por isso, porque se o negócio, de repente, testa o modelo de negócio, ele não vai tão bem, da mesma maneira que está acontecendo com a TI. Olha, vou buscar uma nova abordagem, um novo modelo de experimentação, o ideal é que a gente acerte mais do que erre, obviamente, mas os erros fazem parte, essa tolerância à falha, mas obviamente que essa falha aconteça o mais rápido possível, é importantíssima para que essa transformação aconteça, porque se as pessoas estiverem também congeladas e travadas, na visão de que, olha, eu não posso errar, não é permitido que eu erre, fica todo mundo na sua zona de conforto, ninguém tenta fazer nada diferente, mas é um momento bastante interessante. Você colocou que precisa do apoio e do endosso do alto comando. Como a TI, que sempre se fala que a TI pode ser protagonista na jornada digital, como a TI vira protagonista junto ao alto comando, como o meio que vai levar a possibilidade do negócio acontecer? Isso é importante que, para que esse papel de protagonismo aconteça, é fundamental a visão de que a TI não é mais meio, ela está junto com o fim, a empresa precisa saber muito bem qual é a sua razão de ser, qual é a sua estratégia e junto dessa construção estratégia precisa estar a tecnologia para permitir que aquela estratégia aconteça, porque é difícil imaginar que uma empresa que pensa em sobreviver no médio e longo prazo e no longuíssimo prazo não está incorporando dentro da discussão estratégica as possibilidades que a tecnologia traz. Não é mais uma discussão tão isolada e segregada de, olha, o grupo que discute estratégia, o grupo que discute modelo de negócio e aí depois de tudo isso processado chega lá para aquela turma da TI lá que vai dizer como e que tempo, um ano, dois anos para fazer aquilo acontecer. Não, essa discussão precisa ser feita de maneira conjunta e aí é que entra a alta administração para garantir que, olha, está faltando alguém nessa mesa aqui, precisa ser a TI. Está junto ali desde o momento da discussão e esse papel de protagonismo também é fundamental durante a execução. Porque, de novo, a TI não pode se esconder nos processos, por trás dos processos, de que, olha, eu cumpri aqui o que era esperado de mim. Não, se o objetivo de negócio não foi atingido, você não cumpriu o que era esperado de você. Porque você está junto com a área comercial, você está junto com a área de marketing, fazendo com que os resultados da empresa, lucratividade, market share, enfim, se isso não aparecer, o seu papel não foi muito bem cumprido. Como é que vocês enfrentam as novas tecnologias? Eu fico me imaginando, como é que uma área de TI de uma grande empresa como a EBR Distribuidora coloca internet das coisas, ciências de dados, inteligência artificial, machine learning, como isso entra dentro dessa gestão de processos e de negócios? Não, o importante é dizer que a gente não começa a discussão pelas tecnologias, né? O primeiro ponto que a gente superou já essa fase foi junto com o negócio, chegar a um entendimento e modelo de que o mais importante era a gente conseguir focar muito bem no entendimento do problema. Qual é o problema que a gente quer resolver? E aí depois a tecnologia vem para ajudar a resolver o problema. E não um movimento que ainda acontece, né? Mas a gente ainda bem que superou essa etapa de ah, precisamos de um projeto de internet das coisas, precisamos de um projeto de inteligência artificial. Para quê? Qual é o problema de negócio que a gente quer resolver? Se eu tenho um problema muito bem caracterizado, tecnologia é o que não falta, né? E de novo, é importante a gente estar com o radar muito bem calibrado para buscar soluções que foram aplicadas em outros segmentos para o nosso negócio. Porque não necessariamente as soluções virão do nosso segmento. Porque se a solução já estivesse ali colocada pronta, o desafio seria bem menor. Mas o desafio, pelo contrário, é enorme. Então a gente precisa estar muito bem antenado no que está acontecendo, caracterizando muito bem qual é o problema, gastando muito tempo junto com a área de negócio, definindo qual é o problema que eu quero resolver. É um problema que o cliente entende que a experiência não está adequada? É um problema que a gente já detectou que a eficiência não está boa nesse processo logístico, por exemplo? Tá bom. Então, entendido o problema, aí entra a internet das coisas, entra a inteligência artificial, entra a robotização, entra, enfim, quando a gente fala de plataforma, de infraestrutura, soluções disponíveis na cloud, enfim. Mas o fundamental é a visão do problema. Qual é o problema que a gente quer resolver?